E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Critters of Sonaya Calma aí amiga, tô começando aqui ainda Bem-vindos a mais um vídeo de Critters of Sonaya E dessa vez aqui, eu tô com um Elvias E depois eu vou mostrar também o Krata Pertina Mas vamos começar com o Elvias, que é uma das criaturas novas do Gacha Novo Daquele Gacha de missão que é mó chato pra conseguir Enfim, o Elvias, ele é um voador de todos os terrenos Ele pode ir na água também Por isso que eu chamo ele de JJR Ih, eu transformei o tornado, né Enfim, ele é um voador de todos os terrenos De Tire 2, que ele tem acho que 8 de sangramento na mordida Ah, beleza E então, se tu pensar bem, ele pode ser tipo um Ruxique fundido com um Jotunhel Porque ele tem, ele é tipo uma libélula Fica longe, né moça Ele é tipo uma libélula, só que ele pode ir na água E ele é fofinho Mas olha só os olhos dele, mano, que foda, velho Ahn, enfim, eu só gosto de coisas fofinhas e assustadoras Tipo Cotto Eu vou ficar longe disso aí Tá, enfim Temos aqui a descrição do Ruxique Estatuszinhos deles, no caso Ahn, enfim Ele é o Onivor, como vocês podem ver aqui no cantinho E ele tem algo bem da oinha Que faz ele ficar mais chato ainda Do que um Ruxique Que é o bafo de gelo Caralho, eu me encontrei com aquele cara de novo sem querer Eu tô só voando aleatoriamente aqui Ai Ai, eu odeio a noite Tá, enfim Ahn, então Basically Ruxique Ruxique O Elvias é um Ruxique Jotunhel Eu vou ficar jogando com ele aqui um pouquinho Só porque assim, senão vai ficar muito chato A visão noturna dele, como vocês podem ver É ruinzinha Um de três Eita Ai, eu tô me enfiando numa caverna sem cair O tornado tá perto Eu vou me enfiar debaixo da água Só pra ficar um pouco debaixo da Isso aí a gente anda Agora sim Olha, embaixo da água é tão melhor de ver Depois que eles ampliaram a visão Embaixo da água Tem uns lugares que é bonito mesmo Tipo esse aqui Mas Houve um kendil Enfim, vamos ver Se eu posso matar Alguma coisa Me refiro a botes, tá Ou não Se alguém me morde Eu morro também E é nóis Ai, velho Não larga, mano Mas que saco Olha um cogumelo do show ali Pô, tá roubando minha skin de giro aí, mano Que isso? Na real, acho que é bem comum As pessoas fazerem esse tipo de skin Beleza Tá, vamos ver aqui As animações Enquanto isso E o tornado tá Passando por trás ali Mas nem liga o pé Temos aqui Temos aqui a animação dele De ameaça Ah tá, pensei que ele não abri a boca Enfim Temos aqui a animação dele Submisso Ele Fica olhando pro lado Ele não quer fazer contato visual Tá ligado Temos aqui ele sentadinho Tipo um mec-mec Eu acho Fica com a cabeça pro lado Não, moço Calma, moço E ele deitado Deixa um pouquinho mais pra cá Pra não ficar feio Deitado aqui Ele deita como um jote, eu acho Só que ele não bota asa pra cá Ou é como um mec-mec Enfim Vamos ver os fugidos dele Que eu acho que eles Estão usando por enquanto O do Nittotalus Que é aquele Aquele urubu Feio pra caramba E que não combina com ele Esse aqui foi um Que realmente não combina com ele Porque, mano Sei lá Bota um pouquinho mais rugido Tá ligado Olha só, mano Ele é um dragãozinho Enfim Tenho dois Eu não sei o que foi isso Mas beleza O três E o quatro Realmente, mano Eu não acho que isso combina com ele Mas beleza A tática de gameplay dele Olha só Ele tá caindo Que legal A tática de gameplay dele Eu acho que é tipo Ele é o Kruko Alpha Eu acho que é Enfim A tática de gameplay dele Eu imagino que seja tipo Do Ruchik, né Porque ele é um Tire 2 Então anda em T-Pose Mentira Então tu Morde E corre Mas eu não tô afim De incomodar ninguém Porque eu sou muito Muito covarde Cof Vamos ver se ele pode Pegar uma carne Desse tamanho aqui Não, não pode Tanto que a carne É melhor Melhor que a Que a cabeça do bicho Se parasse de largar Eu ia doer tanto Essa carne tá um pouco voando Mas vamos comer Pra mim isso aqui Não devia ser nem o nível Eu devia ser carnívoro Porque mano É um mini dragãozinho Isso aqui é um É um Ruchik Jotunhel Enfim Eu acho que eu já Fiz tudo Já falei tudo Que eu tinha que falar Sobre o O Vias E o preço dele Ele eu acho Que tá Eu posso até conferir Pra vocês aqui O preço dele agora O preço dele De SP Aqui No trading Do Sonaya Vamos ver Quanto é o F Eu vi Ah é que eu saiba Já tem o Glimmer Dele também Enfim Estão vendendo ele Por Por Pô Ninguém diz o preço Aqui Só fala O que estão trocando Mano Ai que legal Ninguém diz o preço Mas eu sei que Eu anotei o preço Aqui antes Eu acho Em algum lugar Aqui Quando me perguntarem O preço Que é Calma aí Que tá Um pouco Pra baixo Aqui Aonde Eu botei Isso Mano Mas perdido Que eu Só o Lázaro No meio Da floresta Ah enfim Dane surpresa Se eu achar Depois Eu falo Nos comentários Enfim Bora pra próxima Criatura Que é o Crata Crata Pertina Acho que é Pertina Então galera Voltamos aqui Com o Crata Com o Crata Pertina Ele tem Duas habilidades Uma passiva Que é a mesa Do Rolai Que é o Necro Poison E uma Que é a Do Valmora Que é o Choque Que eu vou Apertar Key Daí vai Vai dar Um choquinho Aqui na Aya Que daí Faz a Pessoa Que ser Atingida Fica Lenta Por uns Tempinhos Uns tempinhos Existe Um tempinho Não é Da hora Quando eles Focam Fazer as Pegadas Bem Enfim Eu achei Essa criatura Muito bonita Ela é um Tair 5 E ela é Semi aquática E o Nivor Eu também Oh lag Aí respondendo O negócio De antes Opa E H Tendo Problemas Com o Jot Tá Respondendo O negócio De antes O Elvias Tá sendo Vendido Por enquanto Por 1k Que eu me lembre E já O Krata Tá Mais ou menos 2k Mas eu acho Que vai subir O valor dele Enfim Deixa só Eu comer Aqui Legal que ele Segura A planta Ou a carne Com a Com a mãozona Dele E come Deixa eu entrar Naquela caverna Ali Pra eu não Ficar congelando Rapar O espinho Aqui Mano Na moral Quando Ah enfim É minha cabeça Minha cabeça De ar Quando parar De nevar Eu vou lá Pro deserto Testar as coisas Tá Então galera Se parar de nevar Eu vou pegar Esse caminho Aqui pro deserto E mostrar pra vocês A animação De nado Do Krata Pertina Olha que bonitinho Ai Bati minha cara Aqui no negócio Ai Afundei Aqui no negócio Mano Que água Com relevo Bonito Deixa eu assustar Aquele Keteral Caral Maluco É rápido Tô na água Ai Que legal Os amiguinhos Ali Tá Não vou mais Assustar Deixa eu só Os amiguinhos Sai Sai Da Água Sai Da Obrigado Ok Bora Continuar Aqui Sempre que eu quero Ir pro deserto Sendo que eu posso Fazer isso em qualquer lugar Que é tanto Tanto mais Paz Eu vou ficar Por aqui Aqui Nesse Negocito Aqui Beleza Tá Enfim Temos a Animação De ameaça Deixa eu só Ficar A animação De ameaça Dele Olha só Que incrível Enfim Temos a animação Submissa Calma aí Deixa eu entender Isso aqui Que eu também Não entendi Deixa eu ficar Pra cá Fica Pra cá Eu acho Que tá um pouco Bugada Essa animação Enfim Temos ele Sentado Bonitinho Normalzinho E deitado Tá derroladinho Então Vamos Para os rugidos Deixa eu só Eu Comer um petisco Aqui Que apareceu Na minha frente Eu acho Que eu Vou Vazar Daqui Vai Se ela Tinha um montinho De carne Ali Eu Não vou Ficar muito Aqui Não Enfim Tem um Esse aqui Não é o rugido Do lix Deixa eu Diminuir Aqui A ver se não é Do lix Eu acho Que é Mano Enfim Tenho dois É Esse Com certeza Não é só Um novo Não O três E o quatro Então Eu acho Que é do Leicícios Mas Enfim Então Finalizando Aqui Catapertina Tem Zero de sangramento Dez Quanto de dano Tentos Cinco de Estamina E parece que é pouco Porque eu corri Para a clima Para chegar aqui Só que Não é não Tem gente que é pior Enfim Os outros De três Acho que os status De eles são bons Só que tipo Mano Ele tem um monte De espinho Podia dar um sangramentinho Mas beleza Ele já dá veneno Então Veneno na mordida Não Mas veneno Quando alguém morde ele Tipo Necroporzon Vai imaginar Batalhar com ele Não quero não Mano Tá Enfim Obrigado Se viram até aqui Espero que gostaram Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Que também gostam de Sonaya E até o próximo vídeo